A BATALHA Por isso já estou aqui mais ou menos preparado Como vão poder ver É aqui neste Já temos TURRETS Como podem ver temos aqui estas e temos aqui 9 São muito fáceis de fazer pessoal Se não é preciso até fazer mais uma para lhes mostrar Que eu tenho ali tudo preparado aqui A receita é esta como está aqui E depois aqui assim com IRON E como podem ver é muito básico de se fazer Mas eu não quero gastar IRON Porque já chega de TURRETS Acho que estamos bem de TURRETS E depois Nós precisamos de bué IRON para o que eu quero fazer Que é nada mais nada menos Que SPIKES Exatamente pessoal nós estamos aqui Temos que fazer isto E como podem ver também em off camera Estive aqui a fazer esta cena de CATS Esta farm de CATS Porque a gente estava a precisar E pronto neste episódio vamos fazer SPIKES Exatamente malta Vamos fazer SPIKES Então para os SPIKES Nós temos que fazer assim E como podem ver temos aqui Bué de SPIKES Temos 54 SPIKES Agora eu quero fazer FLAMABLE SPIKES Que é só isto E temos 48 Como podem ver é muito básico Ah temos 48 SPIKES Eu vou pôr alguns aqui Isto não nos ataca Isto não ataca a nós como time Ataca só os inimigos E basicamente é isto malta Eu vou pôr também Uns quantos aqui Só mesmo porque eles muito provavelmente Vão querer invadir a minha base E então vão se ver Vão se ver lixados por causa disso Porque realmente isto vai ser complicado Para eles passar por isto tudo Acho que isto só tem uma utilização Se não me engano Este SPIKES só tem uma utilização Mas não seja por isso Pronto Agora eu preciso de cobblestone Porque eu quero fazer outra coisa Exatamente Eu quero fazer outra coisa Temos cobblestone Diz-me que sim Diz-me que sim Que eu tenho deitado tanto afora Que já muito bom temos cobblestone Damn 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 Ok a gente vai apanhar cobblestone Vamos aqui fazer Warp Mina Fish E vamos apanhar aqui uma Pedra nos tantitos É rápido Esta picareta é muito ao pé Eu quero fazer cobblestone Só mesmo para fazer Slabs Para pôr as terras Eu já estive a fazer Ah já apanhei diamante Também off camera Apanhei Bué diamante Porque eu tenho fortuna 3 Acho que é 3 E há 3 Nas duas E apanhei bastante diamante Em 4 ou 5 cores Apanhei não sei quantos Pronto Eu depois mostro Está no safe chest Eu também quero depois Reformular um bocadinho a minha casa Pronto Vocês sabem que eu não vou ligar muito Ao design da casa Mas sim À sua proteção Ela ainda não é mais protegida Mas também não é mais valiosa É por isso que eu também não estou A perder tanto tempo A protegê-la Porque ela realmente não é a casa Ok Porque ela realmente não é a casa mais valiosa Por isso não vale a pena estar aqui A perder muito tempo A protegê-la Por isso Pronto Acho que já temos cobblestone o suficiente Vamos fazer aqui Warp Ok A barra Warp Boa direita Eu faço sempre Warp para a rua E nunca para a minha casa Mas whatever Whatever Vamos então aqui O que é que eu queria fazer Ah ok São os slabs Por isso Para fazer estes slabs Nós vamos aqui A crafting table Como vocês sabem Eu apanho a bota Cobblestone sem querer E fazemos assim E vamos cá com Centa Cinquenta e seis Centa e dois Temos muita slabs Eu nem prestava tanta slabs Então Isto está assim Eu quero fazer aqui então Uma cena Um dispositivo assim Para as turrets Que é algo assim deste género Eu nem sabia que tinha cama Por acaso Que é algo assim deste género Como vão poder ver E as turrets ficam aqui dentro Eu vou já pôr turret Eu vou já preparar Porque a guerra É Tendo que eu tenho este episódio É já daqui a nada Posso pôr Posso pôr já Porque isto Esta terra de ser uma coisa má Porque está com os nossos companheiros De equipa na mesma Por isso É um bocadinho mau isso Mas ok Como podem ver Também estive aqui A preparar um dispositivo Isto também está um bocadinho exagerado Eu sei Mas foi a proteção Que eu quis pôr Para Para pôr aqui Uma terra de cá dentro também Mas isto eu ponho no fim Depois Vamos então Agora aqui Como podem ver Isto está super Protegido Vamos então Pôr aqui Isto está de frente Põe-se uma turret aqui Se calhar Já Só que eu tenho que tirar Esta crafting table daqui Tenho que tirar ela daqui Exatamente E vou pô-la Pode ser aqui já Já Posso pôr aqui Vou pôr isto aqui Aqui Depois aqui 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 Pronto Só mesmo para ter certeza Pode tocar duas turrets Aqui mesmo Então Aqui no andar de cima Posso já pôr as turrets Vou pôr já aqui Elas são muito fracas Basta um golpe Para elas irem à vida Mas a minha intenção é mesmo Que isto fique super protegida Então vou ter de pôr aqui Neste lado Pode ficar assim viradas para ali Como podem ver Depois Eu quero Que eles não cheguem Até às turrets Então para isso Vou ter de Proteger isto tudo assim Ter de proteger isto tudo assim À volta Que eles vão ser muito Vão ficar muito atrasados Até chegar às terras E depois Se por acaso conseguirem matá-las Eu ainda vou acionar aqui Mais um dispositivo Que é algo assim Deste género Que eu quero pôr Assim 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 Pronto Assim E vou pôr três aqui É melhor não entrares aqui É melhor não entrares aqui Ok E vou pô-las assim E pronto Isto Ah damn Não sei Fuck Isto está quase imbatível Pronto Vai para aqui Não Está quieta Oh damn Estou a fazer bosta Peraí Espera Espera Calma Calma Assim Assim E assim E agora Vou por aqui Até dou a volta Só para não nos tocar Aí vou assim Pronto E elas a mim não me atacam Mas o que é mal É que elas também atacam Com companheiros de equipa Mas pronto Acho que esta sala Está mais protegida Do que sei lá o que Não podem ver Podem ver Está super Mas super protegida Aqui em baixo Também vou já pôr as terrets Já pôr as terrets E pronto Ops Sorry Sorry Sr. Constantino O Constantino Para quem não se lembra Teve no nosso primeiro episódio Isso bem se lembra Mas pronto Isto é o que É a única coisa Que eu acho Que está mal nas terrets É elas atacar Os nossos companheiros de equipa Porque realmente Isto é um bocadinho chato É um bocadinho chato Olha o Telvin Tudo bem Telvin É um bocadinho chato Como podem ver Mas pronto Eu não sei até que ponto Vou tirar as terrets Antes desta guerra Depois se calhar Coloco-as mesmo na guerra Mas como podem ver Esta sala SAC Não venhas para aqui Ele não está a ser atacado Parece que foste atacar Telvin É melhor usares um Warp Telvin Que coisa Elas também me estão a atacar Tem que sair da frente Telvin Usa o Warp É não usares um Warp Senão nunca mais estás aí Aconselho a ninguém a entrar agora aqui Aconselho a ninguém a entrar agora aqui Mas não era esta Mas pronto Whatever é igual É igual Sim Mas pronto Basicamente isto é mais preparação pessoal Vou espalhar spikes Vou espalhar também aqui mais alguns spikes Assim tipo aleatórios Sei lá Assim por zonas estratégicas Claro que vou focar mais em proteger a minha casa Como é evidente Mas vou espalhar aqui alguns spikes Assim assim Pronto Agora Já estão também a planear A cena deles Como é evidente Agora Nossa Eu quero fazer ainda mais Ainda quero fazer mais Espera aí Tenho de apanhar mais alguns Katos Já está aqui algum com 3 Aqui está com 3 Espera aí Acho que Katos não era o problema Pois não Acho que Katos estávamos bem Vamos só apanhar isto No entanto É porque eu queria fazer mais alguns Flamable spikes Tenho só de replantar estes Para não perdê-los Não é Vamos só fazer isto Olha Está aqui mais Fecholas Vamos deixar agora estes assim E É pá Isto estava a proteger Esta base Parece a base mais cocó Mas é que vai ficar melhor Protegida De todos os ângulos Eles passam aqui E se conseguirem Por acaso passar por aqui Ainda leva com isto Por isso vai ser muito complicado Agora O que é que eu ia fazer Ah Ok Pronto Então Mais spikes Spikes Então como é que era Assim Assim Consigo fazer mais estes Temos 18 E agora preciso de plástico Plástico é que eu já não tenho mais Acho eu Pois não Acho que plástico já não tenho mais Damn Acho que não tenho mais plástico Plástico é uma coisa tão fácil de se arranjar Mas qual coisa vai a minha ficha E eu arranjo plástico num instante Vamos só aqui Aqui Vamos ver se tenho plástico Ah tenho guarda de plástico Tengo guarda de plástico Vamos então fazer isto Flamable spikes é assim E assim Mais 18 Espetáculo Espetáculo Olha bem isto Todo ao mar Estou Ainda vou produzir aqui mais estas torretes Como podem ver Isto vai ser complicado Eles chegarem aqui Vai 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 ser complicado Eles chegarem aqui Ok Está fechado Vou pôr aqui umas quantas Também Ok Pronto E está protegido Está protegido Agora Eu quero proteger também A nossa casa das máquinas Por isso convém Ajudar aqui também Com uns spikes Assim Vou pôr aqui também Assim uns quantos E aqui Isto Isto é uma porta não Eles partem isto Mas pronto Eu vou Vou assim Pronto Já Isto é Está aqui uma porta escondida Que nem eu sei A gente usa o orbe Mas pronto Caso eles consigam descobrir a porta Antes disso vão ter de passar por aqui Companheirismo Companheirismo E tal Como podem ver Está aqui Spikes também meus aqui Pronto Basicamente é isso Malta Eu acho que não tenho que ser mais nada Em termos de preparação Quer dizer Tenho mais duas turrets Mas essas duas Vou pôr na guerra Porque vão ficar aqui Vão ficar aqui em cima As duas turrets Para ataques aéreos Pronto Acho que estamos bem preparados Digam aí nos comentários O que é que acham aqui Da preparação da nossa base Como podem ver Aqui O andar de baixo É o menos valioso O andar de baixo Não tem praticamente nada Só tem isto que é Praticamente o lixo Temos um sítio secreto Que eu acho que nunca mostrei On camera Mas também não vale a pena mostrar Mas já Temos aqui então isto Não é assim nada De outro mundo Nem vou tirar daqui Quer dizer O plástico se ativo Real o plástico se ativo Mas o andar de cima Sim O andar de cima realmente É algo valioso E basicamente é isso Não é malta Este andar tinha de ser Bem bem produzido Este andar tinha de ser Bem muito bem produzido Como podem ver Está muito produzido Não entrem Na minha base Porque já tenho Tudo Preparado Para O andar de baixo O andar de baixo O andar de baixo Pronto Os spikes não lhe fazem mal Não lhes fazem mal Mas as terras Se fazem Por isso Antes disso Também vou apanhar Só estes escados todos Exato Vou apanhar estes escados todos Para ficarem no safe chest E depois voltar a replantar Depois da guerra Porque eles podem muito bem Levar estes escados Porque os escados Não são assim tão abundantes Neste modpack Não são assim muito abundantes Eu tive de procurar um deserto Por acaso tínhamos um arco Um deserto E por acaso ainda havia lá escados Então eu fiz logo esta plantação Para termos ainda mais escados aqui Estes escados são comunitários Aqui da minha equipa Quem quiser vir buscar escados Que sinta-se à vontade Mas agora para a guerra Eu vou tirar os escados Vou guardar no safe chest E depois volto a replantar Depois da guerra terminar Pronto Esta base Acho que a base está protegida Acho que não preciso fazer mais nada Aqui nesta base Vou só então Guardar estes escados Este plástico Estes sentries ficam comigo Isto aqui também fica aqui Isto depois vem para mim Vou guardar tudo aleatoriamente Que se lixo Vou guardar tudo aleatoriamente Depois antes da guerra Eu faço os últimos preparativos Tenho backpack 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 fica comigo Este plástico também vai para lá Isto tudo vai para lá Isto tudo vai para lá Também Não é preciso mais E pronto pessoal Eu ainda em off camera Devo fazer se calhar um arco Espera aí Se calhar Quem tem string 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 Estou a ver aranhas Estou a ver aranhas Espera aí Estarão aonde Espera aí que eu já as procuro Estou a ver uma para aqui Estou a ter visto uma por aqui É um creeper Estou a ter visto uma aranha Estou a ver Está muito ao pé Mas eu vi uma aranha por aqui Algures Uma aranha por aqui Algures No mapa Também Não, aquilo não é a aranha Estou a ver ali ao fundo Será que não é a string? Damn son Deixa-me cá ver aqui em baixo Só há aranhas Olha lá Uma aranhazinha Só uma aranhazinha Por favor E Só uma aranhazinha Por favor E Não, parecem não há aranhas Nenhuma Por acaso é raro encontrar aranhas Aqui neste server Tem sido boeda raro Ok, aqui posso subir Posso subir aqui Ok, isto não está escurado ainda Quer dizer, está escurado Está, já vi ali Cobblestone Uau Temos aqui mais cenas de XP Posso ficar com isto tudo Mas aranhazinha Aranhas nada Eu quero é aranhas Agora Não cais assim Força bruta Com maneira bruta Não é? Mas aranhas não há Nada de aranhas Nada de aranhas Oh, nada 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 E agora aranhas Olha, zombis há Morra Não podes morrer Não, eu queria aranhas Minecraft Não era zombis Este plástico Se calhar pode vir também Pode vir também Este plástico Ainda por cima com fortuna Este plástico Oh damn Oh damn Oh damn Oh damn Pronto, vamos por aqui Olá, creeper Adeus, creeper Pois, pois, pois Não há aqui Aranhas Vou voltar a perguntar Alguém tem string What? Um creeper aqui Really? Ninguém tem string? Só Aqui É Rua direita Ok, pronto Será que ninguém tem string, man? Posso estar a ver aqui na casa do expressivo Ah, eu já estou a pôr isto Ah, excelente Nice expressive Mas eu posso partir isto e depois volto a pôr Ah, como é que outras baús? Diz-me que tens string, expressivo Diz-me que tens string, expressivo Diz-me que tens string, expressivo Diz-me que tens string no safe chest Aqui não tem Ai, tudo organizadinho Tudo pipi Muito bem, expressivo E string? Olha, vou-te roubar um arco, expressivo Não me leves a mal Olha, até te roubo mais fraquinho Não, mais fraquinho também não Roubo-te-es O terceiro mais forte Pronto Ok, expressivo No art feelings Ok Pronto, isto estava assim, então A porta é que tenho que recolocar A porta tenho que recolocar, né? Porque o homem não vai ficar sem porta Então, a porta era assim E depois com estas aqui, pronto Não Caralho, foda-se Então, assim E agora assim Assim Pronto Ah, já também percebo Também percebo Pronto, agora vamos Encantar o arco O que é que me diz? Encantar o arco Oh, damn Não podemos ir aqui a voar Não podemos ir a voar Faz mal Barra, o arco, mesa Pronto E vamos então Aqui Encantar isto Conbreaking Doce Power Crick power Ah, a gente tem boda XP também Infinita Por isso Ainda consigo puxar? Não Punch, flame, infinity Olha, infinity Ticker Espera Vamos enchantar E vamos reparar Não, reparar também não conseguimos Ok, espera, espera Nós temos experiência For the win Por isso No worries Conseguimos 8 Com estes 8 Conseguimos fazer o que? A arranjar se calhar Um infinitizinho Não Não, flame Pantos Pantos conseguimos Ok, enchant Temos de buscar XP lá num instante O arco para a direita O arco para a direita Aqui Vamos entrar aqui Aqui com cuidado Aqui mesmo Aqui mesmo há campeão Oh mano Mesmo aqui há campeão Olha aqui Mesmo há campeão Aqui Isto tudo é meu Damn son Damn son Doop É assim, é assim Ok Opa Grande a breque Que houve aqui agora no serve Tumbas, tumbas, tumbas Tumbas, tumbas Tumbas, tumbas Tumbas Pronto, está feito Vamos sair daqui Não, não, não Ai, ai E ia tocando na sentry Foda-se Isso é melhor de um trabalho A colocar Pronto, já ficamos com quanto? Deixa eu só aqui O arco de mesa Ficamos com 34 Para comer isto tudo Já deve dar mais a XP Acho que tem quase um nível Por cada cena que a gente come Por isso Já deve dar XP suficiente 23 Ok Então Vamos então Vou colocar mais um Power Power 5 Vamos pôr Power 5 Flame Flame não Mas Infinity Care Ok Estava a ver que não Power 5 consigo Pantos 2 consigo Nice Pantos 2 Power 5 Unbreaking 3 E o Infinity Não ficou guardado Damn Son Vou direita Eu acho que também tenho experiência Espera aí Acho que tenho experiência Também guardada ali no safe chest Por isso Por isso No worries Que a gente trata já de isto Cuidado Para não tocar nelas Temos aqui mais 30 XP for the win Arco OP Tínhamos mesmo de fazer isto Tínhamos mesmo de fazer isto Porque não tínhamos arco nenhum Agora Quero pôr Infinity Se faz favor Infinity Já consigo aumentar mais alguma coisa Um flamezinho Se calhar Oh damn Só consigo uma coisa ou outra Quero um Infinity por agora Infinity Temos 10 Temos 10 10 10 Não dá mesmo Ei 11 Meu sério Só por 1 Isto até é matar um mob consigo Espera aí Isto até é matar mobs Vou conseguir ganhar Assumo de experiência É que eu estou a ver mobs por aqui Veja onde é que há mobs 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 Quando eu quero que eles apareçam Nunca aparecem Phonics Ei Zombies Não querem aparecer Se faz favor Aqui no vídeo Não 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 quero Não quero Claro que não quero Mas aqui fora Apareces a morrer Não é para não Olha Dá-me a tua experiência Se faz favor Eu acho que vi ali uma aranha Ou algo de género Não Escoleto Ah Escoleto Não Escoleto Está fofinido Mesmo com esquelas O vamos Vó não mata mim Não mata mim Isto é Dæma Se o leurs Ou ele vai me matar Queres ver ? O esqueleto foi para aqui também, vá lá dá-me 11, dá-me 11. Nice, 11 vá, mesa. E agora vamos conseguir pôr finalmente o último encantamento que é... Flame. Pronto. Ai mano, ai que, ai que. Olha para isto, olha para isto. Vão para o destaque comigo? Querem que? Chinada. Oh Chinada. Oh Chinada. Chinada. E pronto pessoal, vou terminar por aqui o vídeo, já estamos a alongar muito. Espero que tenham gostado deste episódio, espero contar com todo o vosso apoio. Deem o vosso apoio à equipa verde aí nos comentários pessoal. Deem sugestões, digam o que é que acharam aqui do meu sistema de segurança para a guerra. E não se esqueçam de deixar o vosso gostei também no vídeo pessoal, que é muito importante. E espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos no próximo vídeo pessoal. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.